Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Espero muito que vocês gostem de passar, né? Mas esse dia inteiro aqui comigo já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda, me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica na descrição do vídeo, tá bom? A Dani vai sair, vai em contagem hoje. Aí falou, mas você quer ir? Falei, ah, vou, né? Aproveitar pra sair um pouco de casa, vou lá com vocês. Não sei, gente, contagem, eu confesso que nunca fui no centro de contagem. Na verdade, acho que o centro de contagem nem é tão grande, né? Acho que é mais, eu acho, que é o Eldorado que comanda, assim, a região lá. Não sei, comentem aqui, vocês que são de contagem, comentem aqui pra mim qual que é maior. Porque aqui, em Vespaziando, por exemplo, o Centrim é bem pequenininho. E os bairros costumam ter muitos dos bairros que tem um comércio muito maior do que o centro, né? Então, eu acho que contagem é mais ou menos assim também, que tem... Eu já fui no Ceasa, né? É onde é o centro de distribuição de alimentos aqui, da nossa região. Já fui lá, como o marido, vocês acreditam, há muito tempo atrás. Mas, vixi, há bastante tempo, dentro mesmo do Ceasa, sabe? Dos caixas, onde vende as coisas tudo encaixotada, ensacada. Já fui lá uma vez, que é em contagem. E também já fui num outro trabalho do meu marido também, que era em contagem, só que não era no centro, sabe? Aí eu até falei, amor, vamos lá no centro. Ele falou, ó, no centro não tem nada não, não sei o quê, sabe? E acabou que a gente não foi. Mas, eu acho que o Eldorado é, tipo, né? Meio que o centro de contagem, digamos assim, né? Aquela, é... Maior. Acho que é isso, o comércio. Mas, é isso, gente. Eu não sei, né? Como será. Mas, eu compartilho com vocês o que der pra compartilhar, né? Quando eu vou, assim, pra rua, por exemplo, em contagem, eu não conheço uma loja específica, né? Pra falar, ah, vou entrar em loja em contagem. Não conheço. Então, vamos lá. E aí, o que der pra compartilhar com vocês, eu compartilho, né? E seguimos por aqui o dia inteiro juntinhos, tá bom? Já chegamos aqui. E, de novo, o trabalho é aqui no açaí, né? Porém, hoje, ela escolheu vir nesse aqui de contagem. Só que é bem diferentão, gente, do de Betinho. O de Betinho. Ah, tá. Mas, tem disso, né? Que o de Betinho é novo. Então, tava todo muito bem estruturado ainda o dia que a gente foi. Tinha acabado de inaugurar também. Mas esse também é um atacadão bem grande, é óbvio, né? Porém, não sei. O outro acho que tava mais novinho, digamos assim. Essa foi a diferença. Agora, tô procurando o setor de coisas pra casa, né? Que comida, não vou comprar hoje. Precisando daqui a pouco ir no mercado, né? Fazer compra do mês. Porém, não vou fazer aqui, né? Hoje, principalmente. Ainda dura mais uns dias lá em casa. Vim com eles mais pra bater perna mesmo. Só que aqui eu não vi ainda onde é a... A parte de... A parte de... Eletro, essas coisas, né? Pra casa. Vamos ver por aqui. Uma parte que eu acho bem legal aqui é essa do hortifruti aqui. Isso aqui, olha. Ali no canto tem hortifruti. Muita variedade de coisa. Até vou lá olhar o que que tem de diferente hoje. Olha essas folhas. Tô com vontade de levar só com os olhos. Porque tão tão bonitas. Tudo tão verdinho. É, R$2,29 o negócio de couve. É assim, ó. Quatro folhas. Mas mesmo assim, né? Tá bonita. Xerica. O hortifruti tá bem novinho. Bastante coisinha. Fresca, digamos assim. Dizem que tem açougue. Só que eu não vi ainda onde tá o açougue. Ah, tá. É lá atrás, ó. Eu vi aqui. Foi esse, ó. Faz tempo que eu não via. Quadro de pano. Aqui. Vários até. Ah, não. Isso aqui é uma peneirinha. Agora pra cá. Muita frigideira. Tudo sem tampa. Ah, tem esse negócio aqui que eu achei legal também. Interessante. Olha só. Um tacho. Profundo. Foi menorzinho assim também. Olha que legal. R$21,90. Esse daqui, né? Porque esse aqui já é bem grandão. Fazer. Bife. Embora eu goste de fazer bife na panela funda. Porque espirra tudo, né? No fogão. O que eu acho? Não. O que eu acho? Não. Pronto, gente, saímos de lá Passamos aqui, ó O shopping é grandinho, né? O shopping é grandinho É, vai aqui O Alebiscui bem aqui na frente Tem aqui a praça de alimentação, ó E vamos ver, que parece que ele é um andar só, né? É térreo Olá, neném É, que parece que tá tendo um evento É, pra desafiar o medo Ah, tá Casa do horro Mas eu queria muito um negócio desse Casa dos horrores Eu queria muito É um lugar que você entra e você vai ficar te assustando, né? Será? Eu ia morrer de medo Nossa senhora Será que é naquela praça que nós vimos? Não sei Qual que é Praça Central É, vamos perguntar Tá tendo um evento assim, ó De terror Na praça Central Venha Ah, parece que é no próprio shopping Ah, bem grandinha essa Le Biscuit, olha lá Nossa, parece maior que a do shopping Do estação, né? É, comer alguma coisa Porque já passou muito tempo do horário do almoço Nós távamos finalizando lá primeiro Dei uma entradinha aqui nessa Le Biscuit Olha só esse que fofo Um cestinho, né? Assim, ó Com tampa O formato de cestinho Que coisa mais linda Que tem várias caixas Ah, tá Essa daqui tá 60 reais, ó É 60? É isso mesmo 3 de 20 Cheio das caixas Organizadora por aqui Resolvi entrar Faz tempo também que eu não vou, né? Falei, ah, vou passar aqui rapidinho Pra dar uma olhada Como que é essa Ah, que lotado desses, olha É de Porta guardanapo, né? Olha que lindo esse aqui Parece uma joia Não é lindo que o outro Olha esse aqui também Quem gosta, né? De fazer cama posta É Cama posta é ótimo Mesa posta Olha esses talheres Não, mas Ah, tá Porque eles são diferenciados, olha Bem compridões o cabo E fininho Olha quantas peças Ah, são só 4 peças, gente 100 reais Ah, não 4 pessoas 16 peças Então tá bom Esse também eu acho muito chique, olha Esse dourado Caramba Tem vários Olha esse aqui também Que bonitinho Diferente Dourado E o modelinho também é diferente Esse daqui Olha o tamanho desse gafo Caraca 4 É 16 peças também esse E tem o normal aqui Esse aqui é da Brinox E Tramontina Aqui, ó Jogo no potinho, né? Ah, daqui, olha É legal também Só que esse é de louça, olha Louça, gente Esse não Ó, esse também é vidro Caramba Achei que era É tipo aquele plástico, né? Mas não é vidro Olha aqui Louça também E olha essas panelinhas Coisa mais linda Caçarola de cerâmica Olha Várias cores Pra decorar, né? Fofa demais da conta Os bolzinhos Ah, essa aqui também era legal Ó Diferente, né? É uma taça de sobremesa Essa daqui 15 reais cada uma Ah, aqui as xícaras transparentes Olha Vai É xícara? Acho que não Deixa eu ver Ah, é uma molheira Pra colocar o molho Por isso que tem um negocinho ali, ó Biquinho, tá vendo? Pra já Despejar sem derramar Isso é legal Umas coisas diferentes, tá vendo? Ah, esses aqui já é de Japoneso, ó, né? Ó Esse, assim, tá vendo? Ó Colocar os molhos, né? Que legal Já gostei Um monte de coisa que eu não tinha visto Ah, aqui também tem esse Porta pão Olha Bonitinho Tá 32,99 Esse Porta tempero Diferente também Esse, olha Que é assim, tá vendo? Tá 139,99 Pra essas caixas aqui Deixa eu ver O que que é essa Porta talher Ó Que legal também, olha De madeira Bem legal Ah, esse daqui Muita coisa de bambu aqui Nem é bambu, gente É MDF Ó Escrito Isso mesmo MDF E esse aqui Deixa eu ver o que é Ah, é uma Ó Uma tábua, né? Aí você coloca os molhos Vamos ver o nome É isso mesmo Tábua Decor Glass Pau de macarrão Um monte de coisa de madeira Ah, aquele ali A Dani tem o rosa Tem o verdinho ali Ah, essas panelas São assim Indecentes De bonitas, né? Olha É de Indução Mas olha Ela tem essa tampa Emborrachada, gente Que é a coisa mais linda Não bate Tá Essa daqui Essa mesmo Duzentos e dezenove reais E noventa e oito centavos Essas aqui também São bem bonitas Essa aqui é caçarola Acho que não é de indução, não Caçarola Cucina Bonita também É, olha lá Cento e noventa Cento e setenta e nove Noventa É grandona Ela Essas aqui da Tramontina Pesada Quais as minhas Bom, não modelo, né? Só a marca Fundi Cuscuzeira Até aqui, ó Setenta reais Ah, sim Cuscuzeira Jogos, né? De panela Ué, esse daqui tá trezentos Mas é porque eu acho que as panelas São menores, né? Quatro peças Mas são panelas menorzinhas Caramba Ah, aqui tem esse também Que é uma Uma bol Que fala Vou pegar essa daqui pra ver Mas é grandona, ó Pra misturar os bolos, né? Hora de fazer bolo Massas Tocando uma música Vasilhas de vidro com tampa As mais variadas aqui Ah, essa daqui também é bem bonitinha Parece que é com tampa Olha que fofa Da Marinex Tá toda assim protegida Mas é exatamente, ó Ela, a peça embaixo E aqui a tampa Deixa eu ver quanto tá essa Essa é interessante Assadeira Será que é essa, gente? Quarenta e nove, noventa e nove Por trinta e nove, noventa e oito Não sei, vou olhar Porque olha que fofa Dá pra levar na mesa Dá pra depois colocar na geladeira, né? Bem bonitona Ó, quadradas, né? Tudo com tampa E as redondas Pra cá já são as cem tampas Olha esse aqui Diferente Infusor Não sei como que funciona Ó Interessante Agora pra cá Olha essas caixas Organizador aqui Gigantesca Tá setenta e nove, noventa e nove Mas É muito grandona, gente Olha Enorme Ah, tem as menorzinhas aqui também, ó Tem preta Trinta e seis, noventa e nove Ah, tem essa também, ó Menorzinha um pouco Mas é bem grande Mesmo assim Acho que Acho que caixa organizadora aqui Bem com preço Bem em conta Olha lá Trinta e seis, noventa e nove Grandona, né? Vamos ver pra cá Olha que coisa mais fofa Essa daqui Peraí Deixa eu pegar assim Olha esse Linda, né? Quarenta e quatro, noventa e nove Isso mesmo Pra cá as frigideiras Tudo sem tampa Eu agora não gosto mais Porque que tem aquela minha redonda lá Vocês veem, né? Eu faço as coisas nela E já tiro tudo Olha essa, que bonita Pra montina Nossa, vinte e quatro, noventa e nove Bem bonitona, né? Ó Com um pezinho assim Pra cá as taças Jogos, né? No caso Isso que bonito, ó Cinquenta e quatro, noventa e nove Qualquer jogo Com seis, no caso, né? Cinquenta e quatro, noventa e nove Ah, tem aqui embaixo Ainda mais barato Olha Taça na de Pra que essa? Quarenta reais Tem que olhar com calma, né? Ler os negócios Pra não pegar errado Senão a gente acha que é um valor E o valor é de outra Mas olha A maioria Ta por cinquenta e quatro, noventa e nove Só uma aqui Que ta por esse preço, ó Eu vou olhar qual é Ah, esses aqui também são legais, né? Ó Tipo de acrílico Pra pôr na geladeira Essa grande aqui Ta quarenta e quatro, noventa e nove Menorzinhas assim, ó Tipo gaveta Ó Coloca assim E tem assim também Que é de ovo Olha esse aqui de ovo Deixa eu ver quanto ta essa de ovo Trinta reais Vinte e nove, noventa e nove Olha essa infinidade de caixas Aqui sim A prateleira de caixas Cada uma, ó Por um valor Por um modelo diferente, né? Olha a quantidade Ah, tem uns aqui Deixa eu olhar essa daqui Que eu achei interessante Ah, essa daqui Eu até tenho, ó Muito boa Essa daqui Que eu achei legal Mas isso daqui É, bom pra colocar agulha, né? Olha Linha Coisa mais fofa, gente Ta aqui Em cima Olha Tem só duas dessas Cabides Variedade Agora pra cá Olha essa folha Eu acho tão linda Pra pôr em cima da mesa, né? Só que hoje só tem Essa cor Costuma ter outras cores também Aqui hoje só tem essa Esse também é legal, ó Vaso, né? Tipo de cerâmica Legal Ah, esses aqui também São fofos Tipo rosê Tem diferente também Os modelos, tá vendo? Ó, esse aqui é pesado Caixa organizadora Ah, tá Esse daqui também Bonitinho Ah, os vasinhos Esse daqui em formato de cactus Muita lixeira Que tá tocando a música Tá bem aqui em cima de mim Passando rapidinho mesmo Ó, variedade Ah, olha que lindo esse Porta escova Com tampa Ah, tá Não é esse não Esse aqui É 79,90 Esse aqui é 20 reais, ó Porta escova Com tampa Essas marmitas Hoje em dia As marmitas são chiques, né? Olha Quem leva marmita aí Caramba Antigamente era só De alumínio Organizadores Esse daqui Ah, mas é de plástico Achei que era tipo acrílico, né? Ah, essa aqui é um tipo de plástico E essa aqui é diferente Outro Outro tipo Olha essa prateleirinha aqui Que colorida Linda, né? Ah, esse aqui eu já tinha visto lá naquela Na outra loja lá do shopping Né? De quadrilha, ó Números Coisas Coisas de quadrilha Essa jarra aqui também é bem bonita Olha Transparente Com essa Tipo prateada Olha Ah, não tô vendo o preço dessa não Acho que é 99 reais Não tenho certeza Olha um monte de jarras pra cá Lá estão as taças, né? Do outro lado Pra cá as jarras Lixeira de inox Vários tamanhos Pra cá brinquedos Pra cá também tem Olha isso aqui Que coisa mais fofa, gente Olha Esse com tampa, né? Esse assim, sem tampa Sim O pires é de madera Aham Esse aqui, gente, ó As xicrazinhas de louça, né? E os piresinhos Diferenciado, né? Bem diferentes Aham Que é bem diferente, exatamente Agora pra cá Tem os de Assim, ó E esses aqui Bateu Descasca, né? Inclusive, ó Tem um descascadinho aqui Mas é lindo Ah Olha isso aqui Um mini Ah, meu Deus É só pra enfeite, né? Mantegueira, ó Assim Louça Essa aqui já é com tampa Ah, tem assim também De plástico, olha Não Plástico Só a tampa Porque aqui, ó É vidro Um tintim também Olha esses aqui De inox Ó Açucareiro Muita coisinha linda Por aqui, gente Olha isso aqui Os jogos de Prato, né? Aparelhos de jantar Olha esse Que bonito Diferente, né? Vários Ah, aqui tem esse daqui Eu confesso Que a hora que eu bati o olho Já lembrei logo Da casa de vó Antigamente Era assim, né? Mas olha quanto custa R$659,99 Um jogo Não sei se são Trinta peças Parece Mas olha que bonito Diferenciado, né? Aquelas louças antigas Que a gente via Só na casa da vovó Muito linda Ah, aqui também tem Essas xícaras Olha Vamos ver aqui Ah Bom Acho que é isso As coloridas Ah, cafeteira Italianinha Ah, tá com preço De é bom lá R$74,98 Esse tamanho aqui Nove xícaras de café É bom o preço Ah, pra cá tem assim Jogo de xícaras De chá R$119,00 Aqui é aquele lugar Que você vem comprar Coisa pra casa Você acha muita coisa linda Esse daqui eu não vi, não Diferente, né? Ah, pra cá ainda tem Esses modelos Olha Com tampa Olha isso Pra levar a mesa Olha isso Que fofo Tudo de louça Olha Os formatos Esse é quadrado Bem bonito Aqui também tem Essas taças Ó R$18,99 Cada Vale mais a pena Levar o jogo, né? Com seis Acá tem os Eletrodomésticos Que é esse daqui Ah, tá Secador de cabelo Prancha As coisinhas fofas Pra pôr na cabeceira Ó Pra jogar o brinco O anelzinho, né? Lindos Pronto, gente Em casa, né? Na verdade A gente chegou Já faz bastante tempo Ainda era de dia ainda Porém É Tô vindo aqui agora Só mesmo Pra finalizar o vídeo Com vocês, né? Nossa É bem grandão, né? Eu já tinha ido Lá no Eldorado Há uns Já faz uns anos, viu? Há uns bons anos atrás Como eu falei, né? Das últimas vezes Eu tinha ido no Seasa Mas olha Não lembrava Como que era tão grande Só que nós não Nem andamos lá fora, né? Foi passando assim mesmo De carro E vendo aquela Avenidona lá De comércio Que provavelmente Já tinha muito mais É Comentem aí Eu acho que é exatamente Como eu disse, né? É Contagem Eldorado É maior Do que o próprio Centro de Contagem, né? Igual aqui em Vespasiano Que eu falei pra vocês Santa Luzia São Benedito Acho que é o maior De Santa Luzia, sabe? Tipo assim É bairros que foram Crescendo ali Do lado, é claro No mesmo município Porém Cresceu mais Em questão assim De comércio De movimentação De Urbana Digamos assim, né? Ah Tava dando uma limpadinha Na cama Tava Câmera Tava embaçada Na cama É ótimo É E é isso Gostei bastante Apesar que nós Fomos lá naquele shopping Que eu mostrei, né? A Lebiscui lá pra vocês Não circulamos no shopping Por quê? Falei Ai gente Vamos embora Porque também Já tava cansada E circular lá no shopping É a mesma coisa Shopping Basicamente é tudo igual Às vezes tem uma coisinha Ou outra Diferente Mas Falei Ah, tava todo mundo Cansado também, né? Aí Só mostrei mesmo Lá na Lebiscui As coisinhas diferentes Que eu vi lá pra vocês E viemos embora Spike tá comendo A raçãozinha dele Barulho que vocês Tão ouvindo Tá ali, ó Mandando a raçãozinha dele Pra dentro É E é isso Eu tinha muita coisinha fofa, né? Eu às vezes Fiquei querendo comprar Aqui pra casa Mas Inclusive Teve algumas meninas Que falaram Malu, você não vai mais Trocar o piso, né? Gente, eu vou O que acontece Que eu comentei Cheguei a comentar com vocês Que além de trocar o piso A gente Tinha, né? Planejado E fazer umas mudanças Aqui também Nos cômodos Pera aí Deixa eu esperar Esse pai que bebe a água dele Que tá fazendo barulho Pronto O bebedor de água dele É barulhento Bebeu? Tá ali É Aí a gente Né? Fiquei pensando Aí eu troco o piso Aí depois Faz essas mudanças Não ia ser legal, né? Eu até falei Que ia gravar depois Um vídeo Explicando pra vocês Mais ou menos Como seriam Essas mudanças Sabe? Só que meu marido Tá assim Ah, não sei Se vai ficar legal Sabe? Assim, com aquelas dúvidas A gente tá ainda Como que eu vou dizer Amadurecendo a ideia Planejando Vendo se realmente Vai ficar bom O jeito que eu queria fazer Ia ficar muito legal Sabe? Depois eu vou ver Se eu consigo gravar Esse vídeo De ver se vocês conseguem Me entender Eu queria diminuir Essa cozinha Ó, tá vendo aqui? Queria diminuir Aqui com a parede Fechar Esse daqui, ó Essas duas portinhas Aqui que vocês veem É essa da copa E essa aqui Daquele quartinho Que fica só Pra guardar bagunça Queria fechar as duas E deixar minha cozinha Saindo pra lá Abrir aqui, ó Já ia sair na varanda Que é essa que vocês veem Aqui fora Com a mesa de pedra Enfim, gente É meio confuso De explicar assim Ia deixar minha cozinha Pra lá Sabe? Com uma bancada americana Pra varanda E aí Ia aumentar a varanda Lá naqueles quartos Sabe? No quarto do Ria e da Dani Pra poder ficar Uma sala enorme Tipo uma varanda Sala Cozinha Tudo junto E aí Vocês imaginam Ia ter que ser Uma albrinha Bem satisfatória, né? E aí Por isso que eu falei Tem que calcular Ver o que que Tira a parede, né? Quem vai tirar a parede Tem que colocar Sustentação, né? Pra segurar a laje Aí eu confesso Que eu tô assim Não sabia Botar daqui pra lá Olha Tudo Esse pedaço Que eu ia fechar aqui, né? Diminuir a cozinha Subir lá A laje Lá na Na área de tanque E deixar tudo No mesmo nível Sabe? A área de tanque Com A área de churrasqueira Quando a gente quer fazer Um churrasquinho Alguma coisa assim Ia deixar pra cá Olha, gente Imaginando assim Na minha cabeça Ia ficar muito legal Sabe? Porém Tem esses porém Da sustentação Vê se vai ficar bom Que não pode sair Quebrando parede Assim Depois bota a casa No chão, né? Por isso Ele tá resistindo Falando Ah, não sei Tem que ver direito Então, enfim Ele ainda tá Como diz, né? É ideias Minhas ideias Malucas E ele tá tentando Trabalhar em cima delas Pra ver se realmente Dá certo Mas Em último caso Se não der certo Se não der certo De fazer a transformação A grande reforma Como eu planejo Eu troco só o piso E mais pra frente A gente vê, né? O que que acontece Aí primeiro Nós estamos analisando tudo Porque eu falei Gente, se eu troco Todo esse piso Depois eu, né? Vou mexer Com quebração de parede Essas coisas Vai ficar ruim, né? Então meu trabalho Do piso Vai ficar ruim Ai gente Mas enfim Depois eu vou tentar Gravar um vídeo Tipo um tourzinho Só que explicando Pra vocês Pra ver se vocês conseguem Entender As minhas ideias E me dizer Se eu estou maluca Ou se pode dar certo Mas é isso Eu vou finalizar Esse vídeo Com vocês por aqui Né? Vou deixar assim mesmo Só indo lá na rua Pra ficar diferente Também, né? Saindo um pouquinho Da rotina Meu braço doeu Vocês acreditam? De segurar aqui o celular Ó o avião E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ter acompanhado Aqui comigo Mais esse dia E no mais Fiquem com Deus Deus abençoe A cada um de vocês Sempre Muito obrigada Pelo carinho de vocês Muito obrigada Pela companhia E até o próximo vídeo Tchau